Para quem não conhece, esse cara é um cara cheio de qualidades. Cheio de qualidades. Profissionais, esportivas, intelectuais. Eu conheço esse cara há muito tempo. Então, assim, eu queria tomar a liberdade de fazer uma pergunta para você. Com vontade, irmão. Conta um pequeno resumo da tua vida esportiva de atleta. Quais são os feitos? Porque, para quem não conhece, esse cara aqui não é meu amigo Dib. Aqui ele está como mestre Dib. Conta um pouquinho das tuas habilidades profissionais no mundo do esporte. E das tuas conquistas no mundo do esporte. Para quem não te conhece, poder conhecer um pouquinho melhor o seu trabalho. Pô, cara, eu formei faixa preta. Eu sou faixa preta da Godoy Jiu Jitsu na época que foi a transição da Godoy para o BTT. Desde que foi feito esse link da Brasilia Top Team. Parece que eu tinha um vínculo muito grande com o Rio de Janeiro. Desde que fundou, foi para lá para São Paulo, eu não saí mais. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de rodar o mundo inteiro. Disputando os campeonatos. Então, desde a faixa azul, eu venho conquistando vários títulos. Praticamente na IBJJF eu levei todos. Não tem um título que eu não tenha. Para não falar agora, acho que eu não tenho os prós da vida. Mas, ano que vem, é o que está faltando. Então, passei por alguns lugares fora, como a Abu Dhabi. Também fui administrar aula no exército lá. Fui nos selecionar, fiz a seleção aqui no Rio. E, graças a Deus, tenho alguns títulos. Parte de Nougui, todos os títulos possíveis. Tanto nas coloridas, como na faixa de graduação máxima que a preta, que foi o meu último ano aqui. Eu fui pentacampeão brasileiro no Nougui, dentro do Tijuca Tênis aqui, que é, para mim, um dos tempos sagrados do esporte. E, justamente, com a faixa marrom, eu fui campeão mundial no Nougui. Lá na Walter Pirâmide, que é o segundo tempo do esporte também. Então, para um cara vir aqui ter esses dois títulos, tanto na Walter Pirâmide quanto no Tijuca Tênis, para quem é do Jiu Jitsu, sabe do que eu estou falando, que é uma coisa bastante pesada. Fora, a medalha que eu mais gosto de todas, e aí, um minutinho, a galera me desculpa, que é de 2015 no RISC, no Rio International Submission Cup, que é um evento da luta livre. Então, para você vir aqui tirar a medalha de ouro, sendo de São Paulo, no evento da luta livre, sendo do Jiu Jitsu, é um negócio bastante complicado. Então, tem mundiais, tem, graças a Deus, tem brasileiros, tem estaduais, sul-americanos. Fui campeão pano-americano também nos Estados Unidos, fui campeão europeu na Itália. Lutei o Naga em Dortmund, levei o cinturão também. Então, foi uma época boa, uma época a hora que eu aproveitei e coloquei toda a minha experiência com o time no esporte, para colocar dentro da minha profissão, onde, graças a Deus, o pessoal me reconhece como uma das referências hoje. Mas, a minha maior referência são os meus alunos. Os meus alunos tomando a minha frente no lugar e eu deixando esse legado. O resto vai ficar para trás, vai ficar para a história.